Estamos aqui na SC 350, uma das mais importantes ligações rodoviárias da nossa região e que liga a BR-153 a BR-116. Há alguns meses a nossa reportagem esteve nesse mesmo ponto, mostrando a precariedade da estrada e o grande número de buracos. E hoje nós voltamos para mostrar os trabalhos que estão sendo realizados. Essas melhorias já vinham sendo cobradas há mais de um ano por lideranças políticas e empresariais de toda a região. O presidente da Associação Empresarial de Caçadora SIC, José Carlos Tombini, comenta que o pedido faz parte do documento Voz Única, entregue pela FACISC, ao governador do estado, Jorzinho Melo. É uma luta da associação comercial. Nós já estávamos há um ano, desde que o GER, o secretário da Infraestrutura, assumiu. Nós tivemos uma primeira reunião na FACISC com todas as associações comerciais do estado. Lá nós colocamos todos os problemas que nós estamos enfrentando aqui na 3050, 120. E sabendo que Caçador é a quinta maior exportadora, transita muitos caminhões, é um trânsito intenso, porque as empresas, muitas empresas do Rio Madeireiro, o transporte pesado, ele precisa ter uma boa qualidade para não ter um custo elevado e poder inviabilizar o seu produto, tanto na exportação como no mercado interno. Ele comentou na época que nós teríamos aí, em agosto, já uma solução para esse problema. Aí o governo lançou a Estrada Boa. Em agosto do ano passado, nós não tivemos a prioridade de estarmos no primeiro lote. Infelizmente, a gente ficou muito triste. E aí começou a cobrança. Começou a cobrança pela associação comercial, a própria prefeitura, as câmeras de vereadores, porque é uma cidade não só da indústria, mas é da população em geral. E a gente está falando de vidas, de perigo, de acidentes, da maneira como as pessoas estavam dirigindo à noite, às vezes, na 30, 40 por hora, para que pudesse ser uma viagem mais segura. O empresário explica que a rodovia está ficando em boas condições, mas que ainda não é o trabalho sonhado pela entidade, que é a troca total por pavimento rígido, que suportaria melhor o peso dos caminhões que trafegam pelo trecho. Não é uma restauração que a gente sonhava de fazer a totalidade, mas é uma restauração que eles estão trocando alguns panos, algumas faixas, que estavam muito degradadas ali, 20 anos, mas estradas sem manutenção nenhuma. Então, uma empresa de Minas Gerais, que é a Etos, que está fazendo agora a obra, essa licitação eles ganharam por dois anos. O governo anterior tinha uma empresa para fazer a manutenção da estrada, propriamente dita, tinha uma empresa para fazer a drenagem, e uma outra empresa para fazer alguma coisa de pedaço de asfalto novo. Esse governo foi mais inteligente, ele colocou uma empresa só, então nós vamos ter um trabalho de dois anos, que vai também melhorar na parte da drenagem. Então, eles não estão só preocupados com a parte do asfalto, a parte de rodagem dos carros, dos caminhões. Eles foram preocupados também de fazer a manutenção da drenagem, que há muito tempo o caçador não tinha essa manutenção. E quando chove, cria-se água na pista, e isso acaba causando acidentes, né, que a gente não deseja para ninguém. Já com esse trabalho emergencial, diminuíram os acidentes e atendimentos na rodovia, como destaca o coordenador da Defesa Civil de Lebon Regis, Flávio Machado. Ele antecipa ainda que o projeto contempla uma melhoria no perímetro urbano da cidade. Tinha muitos acidentes nessas situações, nessas rodovias, inclusive estava muito esburacada, que o pessoal, pneus estourados, acidentes, muitos, diversos, né. E agora, com essa melhoria aí, vai dar mais segurança para a população, para o pessoal que trafega na rodovia ali, né. O escoamento da produção, o pessoal que vai para a faculdade, inclusive, na C350, nós temos o pessoal do Timboa Grande, Santa Cecília, vem dois, três ônibus de lá, então, né, e eu falo como Defesa Civil, mas na segurança que nós vamos ter com essa melhoria, né. Eu acredito que agora, nesse projeto da C120, também vai ter uma melhoria no perímetro urbano do município de Lebon Regis, né, um trecho do perímetro urbano que também vai ser melhorado, o trevo na parte embaixo ali também, eu acho que vai ser em forma de rótula. Tudo isso vai gerar mais segurança para o próprio motorista, pedestre, pessoas que utilizam da rodovia, né. O motorista João Paulo utiliza a SC350 diariamente e comemora as melhorias realizadas, confirmando que precisou socorrer vários amigos nesse período. Faz tempo, né, que estava precisando disso, né, então a gente fica feliz, né, fica contente. Quantas vezes a gente tem que vir socorrer, né, os colegas da gente aí que ficaram na estrada por causa dessa questão dos buracos, né. Obrigado.